O Botafogo acaba, ele acaba respingando em nós, né, assim, principalmente no palmeirense, né, que não tem como a gente não falar de Botafogo, cara, o que que aconteceu? Hoje aconteceu uma, depois a gente fala mais, pra respeitar a hierarquia do programa, mas brincadeiras à parte aqui com a toalha e tudo, na zoeira, mas falando sério, o que aconteceu hoje foi uma, um atestado de, de estamos pressionados sim, estamos com menos sim. Não, eu nunca vi um técnico, um clube, organizar uma coletiva pra dizer ao público que não está pressionado e aí, ao mesmo tempo, levantar suposições de que, quando ganhou do Vasco, não tinha problema de arbitragem, o campeonato era perfeito, segundo o Textor, não tinha nada, hoje o Arthur Jorge foi à coletiva e levantou suposições. Ficou bravo com a provocação do Daverson semana passada, já se passaram dois jogos, ele lembrou do Daverson, que achou o cúmulo, um jogador adversário, torcer pro Palmeiras ser campeão brasileiro e não... Sabe, eu fiquei assistindo assim e vi comentários de colegas da grande mídia assim, totalmente atônitos com o que estava rolando ali no Botafogo antes, do time embarcar pra São Paulo pra jogar amanhã com o Palmeiras, então, assim, sentiram sim, sentiram sim, eles estão pressionados sim, é a semana mais importante da história do Botafogo. E o Palmeiras assumiu a liderança agora, tá tranquilo nesse sentido de, pode até ser campeão se perder amanhã, dependendo da combinação de resultado, afinal, o Botafogo pega o Inter, depois da Libertadores, no Beira-Rio, o Inter, o melhor time do segundo turno. Faltam três jogos, é isso? Exato. Então, os caras estão nessa, assim, o Galo tá como um quietinho, um franco-atirador, jogou uma bomba dentro do ambiente do Botafogo na última quinta. Jogou, né, naquele jogo lá, né, o Luiz Henrique, a briga com o Galo. Ajudou o Palmeiras, o Galo. O Hulk, o Maverson, conseguiram entrar muito na mente deles, por mais que eles neguem que não, mas sim, eles estão pressionados sim, com a possibilidade de serem campeões brasileiros e serem campeões da Libertadores inédita. Então, o que rolou hoje, assim, vendo de fora, eu juro, eu dei risada, me lembrou um pouco a coletiva do Cuca, quando treinava o Botafogo em 2008, quando deu início a piada do Chororô lá, que a torcida do Flamengo fez a música depois e ninguém cala esse Chororô e tal. Porque foi de um coitadismo, assim, sabe? De uma pequenez do Arthur, de falar aquelas palavras e querer bater de frente com a imprensa, levantar teorias da conspiração. É essa hora do campeonato, velho. Era o quê? Pra ficar quieto, se fechar, uma semana importante, uma decisão amanhã, uma decisão sábado, se fecha, se fortalece internamente. E não transfere pra fora tudo o que tá rolando, que aí acaba sendo pior, enfim. Não, e outra coisa, cara, tem que aproveitar que tem um bilionário como dono e oferecer o maior bicho da história do futebol. É, né? Maior, que vai pro Guinness. O John Texe tem que oferecer 100 mil euros pra cada jogador. É. Fala, você vai ter que ganhar os dois, falou? 100 mil euros pra cada jogo. Dinheiro pra ele não é problema, oferece o maior bicho do mundo. Porque, cara... Você acha que o problema é esse, motivação? Não, 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 não acho, mas digo assim, se é pra criar um fato novo, cara, sabe, oferece o maior bicho. Porque, assim, os caras vão ter que ganhar na marra, mano. É, porque o que o Bop quer dizer é assim, dá onde tirar agora, né? É, exato, dá onde tirar, exato. Dá onde tirar, né? Porque o Botafogo tá devastado, cara. Esse é o lance. E a condução do Arthur, Jorge, você vê como o futebol brasileiro... Mas aí é o seguinte, oferece um bicho de 100 milhões pra cada um. Aí o cara perde o jogo, olha a mão pra cara, acabamos de perder 100 milhões. Não, mas... O cara fica ainda mais fodido pro segundo jogo. Mas assim, se ganhar, ganhar 100 mil euros cada um, que dá hoje na cotação atual 600 mil reais. Cara, faz isso, velho, pra você... Porque, assim, o que vai ser pro John Texter? Eu não conheço o John Texter, lamentavelmente, queria muito conhecer, crente, enfim. Mas, figuraça... Daria uma boa entrevista com o Bob, é que ele... Daria, daria. Daria, figuraça, figuraça. O I, o I Botafogo, né? Você sabe que ele fez parte de um movimento de skatistas dos anos 80, gigante? Ele é skatista profissional, John Texter. Tá no esporte errado, então. Ele é skatista profissional. O que o Botafogo tá fazendo, velho, e desde o começo... O futebol brasileiro é um bicho particular, velho. É um bicho meio indomável. O Arturo Jorge, há dois, três meses, lembra que ele segurou o Marlon Freitas pra não responder sobre a fraquejada de 2023? E em São Paulo? A gente tá em 2024. A pergunta do Caio Silva, da Transamérica. Cara, sabe o que você tinha que fazer? Ele tinha que tirar o peso e falar, pô, ano passado aconteceu uma coisa, o futebol tem dessas. Quantas vezes um líder isolado perdeu o campeonato aqui, em qualquer lugar do mundo. Esse ano a gente vai trabalhar todos os dias pra que o resultado do final seja diferente. Não. Ele quis evitar a Celeuma, mas por evitar a Celeuma, ele deixou a Celeuma viva. E hoje é a mesma coisa. Por falar que não tá pressionado, primeiro pra convocar uma coletiva pra falar que não tá pressionado, você atesta o atestado de que estou pressionado pra cacete e não sei lidar. Fato. Cara, e aí, velho, de verdade, eu acho que o Dio Textero largou o barco depois, se fizer isso. E o Botafoguense, a da Botafoguense, a gente fica brincando aqui, mas velho, não merecia isso, cara. De verdade. O golpe ano passado já foi muito duro. Ninguém merece, né? Eu acho que é irrecuperado, cara. Eu acho que realmente eles vão chancelar uma coisa que nenhum time brasileiro tem. Nenhum. Que é, esse aqui é o mais amarelão. Esse sempre amarelão. É, perfeito. Todos em algum momento ganham. Ah, Atlético, Cruzeiro, todo mundo, velho. Fortaleza, tudo. É, é isso aí. Os caras não ganham e eles vão pegar essa chance. Esse rótulo. Porque eles vão, cara, essas duas coisas que vão acontecer no ano passado e nesse ano que estão se encaminhando, são, é terrível, cara. E assim, amanhã... Eles estavam perto de ganhar. Eles já tinham ganho. Amanhã eles poderiam o quê? Chegar pro jogo de amanhã tranquilos, líderes, podendo, sei lá, empatar com Palmeiras e continuar na frente. Não, agora eles têm a semana mais importante, porque tem uma Libertadores inédita pra decidir no sábado contra o Galo, que já teve uma prévia semana passada e já foi um jogo truncado. O Galo com a menos toda a celeuma que aconteceu no final. O Hulk provocando, falando várias coisas do Luiz Henrique, que o Luiz Henrique disse que o Galo era um time de merda, que não sei o quê. Sabe, o Hulk é malandro também da bola. É um dos maiores malandros que a gente tem da bola no futebol brasileiro. Tem um monte de malaco no Galo, um monte. Os caras superfaturaram essa possível frase do Luiz Henrique de que o Galo é uma merda e transformaram a cabeça dos caras em um amendoim. O Hulk trouxe todo o contexto de seleção, de que ele já jogou, de que ele já ganhou. Criou todo um cenário. Ele falou assim, o Luiz Henrique precisa ser humilde. Eu joguei sete anos na seleção. Ou seja, ele falou que ele precisa ser humilde e em seguida ele não foi humilde. E ele estava no sete a um, o Hulk. É, pelo amor de Deus. Não sei, Renato, seleção qual é a história do Hulk? É, zero. É, sim, verdade. Mas é um jogadoraço. E aí era pros caras chegarem amanhã e estarem tranquilos no cenário do Campeonato Brasileiro que eles lideraram do começo até agora. E aí eles perdem a liderança pro Palmeiras que tá jogando nada. Faltando três rodadas. Nada. O Palmeiras não tá jogando nada, mas o Palmeiras ganha. O Palmeiras tá conseguindo ganhar. Sim. Vai cair no colo pelo segundo ano seguido, cara. Exato. Colo. E aí tem a decisão amanhã com o Palmeiras podendo até perder, podendo ser campeão ainda e a pressão toda deles tendo uma final de Libertadores. Ou seja, Botafogo vai titular amanhã, vai com tudo, põe a força máxima, desgasta o seu elenco, ou vamos segurar, o foco é sábado. Ninguém sabe. Não, é. Força máxima. Agora, a cabeça dos caras deve estar um... Sabe qual é a questão? Se eles perderem dois jogos, eles perdem o ano inteiro. E são os próximos dois jogos. Que delícia, que de semana, né? Que semana boa pra quem gosta de futebol, velho. Pois é, né? Porque alguma história... Segunda-feira que vem a gente vai estar aqui contando alguma história, velho. É. Sabe o que isso me parece, assim? A gente viu na Série B ontem o acesso do esporte do Ceará, né? Baita festa das duas torcidas muito grandes. Lucas Lima. Mais dois times do Nordeste jogando o Campeonato Brasileiro da Série A e tudo mais. Verdade. E um time que sucumbiu no final foi o Novo Horizonte do Eduardo Batista, né? Que... Enfim, muita gente defendeu que ele seria um bom treinador pro Santos ao longo da temporada e mostrou mais uma vez que é o seguinte, não é que ele é um mau técnico, porque ele fez um bom trabalho e essas rodadas finais não apagam o trabalho bom que ele fez ao longo do ano. Ele foi semifinalista de Campeonato Paulista, deu trabalho pro Palmeiras, chegou a liderar por dez rodadas da Série B. Pô, que pena. E aí o cara saiu no finalzinho, mas assim, quando você olha os três últimos jogos, eles pegaram três times pra ganhar um só, dois jogos em casa contra Paysandu e Operário que não brigavam por mais absolutamente nada. Conseguiram tomar um gol do Paysandu no finalzinho. E depois eles vão, eles têm a bola do jogo contra o Goiás, do... Novo Horizontino? Novo Horizontino. Novo Horizontino, né? Neto Pessoa. É. Perdeu um gol estilo Nilson. Absurdo. E aí assim, mas o que eu quero dizer com isso? Existem treinadores, e eu gosto muito de tênis, né? E pra fazer um paralelo, existem vários bons jogadores de tênis que os comentaristas brincam assim, o cara é muito bom, mas o cara tem dificuldade de fechar jogo. O cara tem os match points e o cara não aproveita. O Rizek falando hoje do Djokovic, em comparação com o Palmeiras. Vários jogos ele não tava bem, mas ele ganhava. Ele conseguia chegar lá e ganhar. É, então. E tantos jogadores, ao contrário, são muito bons e... Eu vou lembrar de um da minha época que eu assistia mais, que era o britânico Tim Hammond. É isso aí. Que era um... Saque-voleio. Saque-voleio, um jogador que jogava de um jeito que hoje não se joga muito tênis e tal. Eu gostava muito dele, mas era um cara que quando chegava na reta final, ele apavorava, ele amarelava e ele entregava o jogo para o final. E às vezes o cara tinha aquelas vantagens de três... É, ele perdia os três match points. E aí, assim, o querido Eduardo Batista se provou um técnico que não soube aproveitar os match points. E aí, assim, isso... Claro, o campeonato de pontos corridos é um campeonato de regularidade, mas quando você enfia a faca, você precisa girar. E pra girar a faca não é simples. Por quê? Porque você precisa tratar muito bem aquela semana, tratar muito bem o emocional dos jogadores. E existem técnicos que não são tão brilhantes do ponto de vista tático, técnico, mas que sabem preparar um bom jogo nesse sentido. O Luxemburgo era um mestre nisso, né? O Filipão. O Filipão sempre foi muito bom nisso. O Filipão era muito bom nisso. O Luxemburgo falava assim, chegou, mano, chegou na reta final. Deixa com o pai. Porque a gente não pede mais. Ele botava jornal na parede do vestiário. Ele tinha a camisa do título antes dos caras entrarem em campo. Você quer pôr essa camisa aqui ou você quer pôr essa aqui de vice? Você quer essa medalha aqui ou quer a fralda? Como é que ele fez com o cara do cruzeiro lá? Você quer a camisa do título ou a fralda? Maravilhoso. Pega aqui. Você vai jogar, porra. Fazer os vídeos, né? Exatamente. Você tá querendo dizer que o Novo Horizontino é o Botafogo da Série B, então? Então, nesse contexto, eu acho que tem muito a ver. Assim, claro, a gente tem uma visão do Arthur Jorge muito curta ainda, porque a gente tá conhecendo o trabalho dele a título nacional agora. Mas, e também assim, o Botafogo não esgotou ainda as chances, diferente do Novo Horizontino, que já a Série B acabou. Muita coisa pode mudar. O Botafogo, se ganhar os jogos que precisa, não tá liberta do escanto no Brasileiro, pode ser campeão e tudo mais. Mas agora é a hora da onça beber água. É a hora que a gente vai ver, de fato, a capacidade desse treinador, que se mostrou muito mais inventivo do que o próprio Abel ao longo da temporada. Mas a gente vê no Abel uma outra característica. É um time que, mesmo não jogando bem, ele consegue fazer as vitórias. Claro, o jogo contra o Bahia tem uma série de incompetência do adversário, né? Mas o jogo contra o Atlético de Goiás é o típico jogo que, mano, fez o que era preciso e não sofreu e foda-se, entendeu? E é isso, bicho, três pontos na conta. Isso. Entendeu? E o Botafogo contra adversários, que era fundamental, importante, de fundamental importância ganhar, a Crisciuma, o Vitória, Cuiabá em casa não ganhou. E aí, assim, pra mim, claro, muita coisa pode acontecer, futebol muda da noite pro dia, mas o contexto tá muito, muito, muito a favor do Palmeiras. Mas não só, e aí não é nem analisando o técnico do Botafogo, mas analisando o contexto do Botafogo que ele tentou negar o tempo todo. Exato. E eu acho que ele errou nisso. É isso. Eu acho que se ele tentasse assumir esse contexto... De que, olha... De que aqui a coisa era diferente, que eles teriam que superar uma coisa que não era culpa deles de fato, mas que é existente. Não é que só que o Botafogo sucumbiu ano passado. O Botafogo não ganhou um título grande. desde 1995, quando o Márcio Rezende de Freitas entregou um título pra ele. É isso. É isso. Simplesmente é isso. Então, assim, assume isso. Fala assim, a nossa responsabilidade é gigantesca. Total. Entendeu? Claro. É mais... Não gosto dessa palavra de hombridade, mas é mais... É mais, né, cara? Tudo... Isso. O cara nega o que veio atrás. Ah, mas eu não tava aqui. Não importa. Não importa. Você tá carregando uma história. Gente, seus medos diferentes. Todos os nossos times aqui já tiveram filas, correto? Sim. Como era o comportamento dos nossos times quando estavam em uma fila pra decidir um título? A fila não entra em campo junto também? Opa. Uma tonelada, cara. Sim. O Palmeiras saiu de uma fila em cima do Corinthians, metendo quatro numa final. O Evair falou que foi a corrida mais demorada da história dele. Da meia lua até a marca do pênalti pra fazer o gol do título, que ele não via nada, que a visão dele ficou escura. Turva, é. Porque ele carregou 17 anos do Palmeiras sem ganhar um título, até bater aquele pênalti e fazer o gol do título. E por outro lado, esses caras, os caras que fazem a coisa virar. Ou seja, os caras que terminam com o jejum. Os heróis, né? E esses caras são pica mesmo. Esses merecem ser muito valorizado. Porque a partir daí, a história do Palmeiras mesmo, nos anos seguintes, mudou, cara. Mudou. Porque você tira essa zica. A Basílio. A Basílio do Corinthians. A Basílio. O Romarinho do Corinthians lá na Bombonera, naquele gol improvável. Nestor agora com o São Paulo, né? Exato. Na Copa do Brasil, uma pressão. O Flamengo abriu 1x0 no Morumbi. O Morumbi quieto, assim. Todo mundo apreensivo. Caralho, não vamos ganhar. E o cara tira um chute daquele e o estádio quase desaba. É isso. É isso. E o Botafogo fica... É. É igual ele falou, negando a própria realidade. Tímido. A maior realidade é de não ganhar nada. Nem a torcida está negando a realidade. A torcida. Olha o que... Olha, por exemplo, quando você pega os... Os caras que eu acompanho mais, né? Os botafoguenses ilustres aí. Os Certezas. O Thiago Franklin, que já foi lá. Os caras estão negando que não há um medo. Que não sei o quê. Não, gente. Veja bem. Esses jogos estavam aqui protocolares. Olha, o Botafogo, diferente do ano passado, não está sucumbindo no longo do jogo. Cara, não importa, velho. Nada disso importa. É, não. O que importa é que vocês deixaram o Palmeiras passar três horas do fim de novo, tio. Não importa como. Não importa a forma. E na véspera do confronto direto, né? O que importa é que está a conta. E na véspera do confronto direto. E na vitória em casa. Entendeu? E aí, assim, claro... Ia perder, hein? Ia. Achou o gol ali. E aí, claro, tem diferença. Tem campeonato. O Botafogo pode ser campeão. Mas eu acho que seria mais... Mais legal se os botafoguenses assumissem essa história e falassem... Cara, a gente vai... A gente sabe que a gente tem essa história. Agora a gente vai passar por cima dela. É. Isso. Porque fica... Não, aqui não tem pressão. É. Aqui não tem. Aqui a gente está completamente tranquilo. Os caras abrem uma coletiva para dizer que está tranquilo. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi isso. E, cara, você falou uma coisa que eu achei... Que eu nunca tinha pensado, Solari. O futebol brasileiro não tem um amarelão. Não tem. Não tem dos... Dentro dos grandes, dos dois. 14 clubes grandes do Brasil, 15, sei lá, se quiser colocar alguns. Não tem o time que você fala, puta, isso aí quando ele chega na hora H, ele fraqueja. Não tem. Tem uns mais poderosos, mais impiedosos, assim, mais implacáveis. E tem outros menos, naturalmente, assim. Mas depois dessa segunda fraquejada, o Botafogo vira. Não tem como. Vai virar o amarelão do futebol brasileiro. O time mais pipoqueiro do futebol brasileiro. Vai virar piada. Com motivos. E porque, assim, cara, não é só perder. É como perder. A gente não pode lembrar, não pode esquecer, que ano passado o Tiquinho Soares teve a bola do campeonato, velho. Eles tomaram quatro gols no segundo tempo, meu irmão. Isso é inacreditável. Nunca aconteceu isso, cara. Tomaram pro Grêmio também, depois. Tomaram, depois do Grêmio. Mas aquele jogo... Poritiba, nos acréscimos. Cara, faz 3x0 em casa, diante da sua torcida. E toma de 4. E agora... O Palmeiras fez isso na final da Mercosul. Sim, quanto o Vasco. E o Botafogo desse ano é muito melhor, né? Com sentido a competições e a elenco, assim. Ou seja, rolou um negócio que ano passado eles falaram, bom, deixa eu deixar esse time mais forte. Que aí, dessa vez, a gente não passa por isso. Mas é isso, cara. E aí, eu respondo todo mundo que falou assim, Aê, Bop, não tinha... A camisa do São Paulo não ia superar do Botafogo na Libertadores? Tanto superou que um time medíocre como o São Paulo... Quase. Só não ganhou do Botafogo porque o Calero chutou na casa do cacete e o Lucas também. Faz sentido. Só por isso. Eu provei o meu ponto. E o Botafogo tá provando o ponto. A camisa do Botafogo não pesa 100 gramas, cara. É uma loucura, velho. O clube com uma história maravilhosa. A Garrincha, a Didi... Newton Santos. Newton Santos. Uma história linda de morrer. Hoje em dia, ela foi perdendo peso, peso, peso. Hoje ela pesa... 50 gramas, cara. Eu acho que é o seguinte, cara. Na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que ela tá pesando tanto que os caras tão sucumbindo. Eu acho que a pressão pesa. A camisa hoje que enfia o Botafogo. Mas é isso, cara. A pressão vem de um histórico, de um clube gigantesco que passou a comer o pão que o diabo amassou, se reconstruiu de um jeito melhor que todo mundo que se tornou SAF no Brasil e que investiu e que investiu não só em jogador, mas que investiu em inteligência e ultrapassou todo mundo do ponto de vista do profissionalismo e o caralho. E ainda assim, chega ali no final, consegue isso. A gente só tá falando isso porque é o Botafogo, porque é a história do Botafogo. Porque se fosse o Bragantino que tivesse... Ah, foda-se. Eu sou o Bragantino, entendeu? Então, vou fazer uma pequena correção. A cabeça do clube é pesada. Do clube. A cabeça do time é uma pluma, cara. O time do Botafogo não tem uma vez que ele precisa ser colocado contra a parede e ele responde, cara. Não tem. Cara, vocês viram a cena, pra mim, que foi sintomática no sábado. O Vitória tava ganhando o jogo até os 43 do segundo tempo. Aí a câmera do Premier deu um take, assim, no banco de reservas. Os caras estavam... É, sim, esse vídeo viralizou. Os caras estavam, assim... Botaram uma trilha em cima. É, dizendo chaves e tal. Cara, se fosse um time acostumado a ser campeão, um time... Os caras iam estar em pé e... Vamos, caralho! Vamos, que dá! É sobre postura, é sobre atitude. Tá na hora desses caras mostrarem... Eles não ficam vendo documentário da NBA, não gostam do LeBron James, não gostam... Tá na hora desses caras descer esse tipo de personalidade... Mentalidade. Mostra pra eles o que o LeBron James fez perdendo de 3x1 do Golden State Warriors, que foi o time que ganhou mais jogos na história de uma temporada regular em 2016. Ele ganhou 4 jogos na sequência. O LeBron James virou um jogo de 3x1 numa final de NBA na história e o LeBron James virou sozinho. Tudo bem, tinha o Kyrie Irving jogando muito, mas o que o LeBron James fez naqueles 3 jogos finais e 2 fora de casa contra o Golden State. 3 match points pro Golden State e o cara virou. E aquele toco em cima do Godala no jogo final, aquela coisa brutal, uma das cenas mais icônicas da história da NBA, mostra isso, fala assim, olha, como diz Everaldo Marques, enquanto tem bambu, tem flecha, mano. Agora, quem nesse elenco vai fazer isso? Quem no Botafogo pode? Isso que eu ia falar, falta um cara cascudo. Eles contrataram jogadores emergentes, jogadores talentosos, caros, bons jogadores, mas não tem a coisa mais importante na hora de decidir, que é uma casca desse tamanho. Não tem. Quem é? Quem é? O Almada, o auge dele é na MLS. Exato. O Luiz Henrique jogou no Betis. Lembra o Galo que ganhou a Libertadores, que tinha aquele meio campo com o Leandro Donizete, Josué, Richardson, Pierre, Leonardo Silva, e sabe quem tem esse time hoje? O Galo de novo. O time cascudo, velho. Porra, o time cascudo pra cacete, Júlio Alonso. Os caras tem Hulk, Paulinho, Scarpa, Davidson, todo jogador que já ganhou a Libertadores. É um fato, velho, um fato. O cara que sabe decidir, sabe, já ganhou o título grande, Libertadores alguns não ganharam, que eu citei, mas o Davidson ganhou, o Scarpa ganhou, mas caras que na hora do vamos ver, o Arregui hoje falou perfeitamente, o jogo do Vasco e Galo, eu tava vendo no bar, mano, o Vasco ali em cima, o Galo não jogando nada, o Scarpa deu uma bola no Hulk, ele fez o tal do domínio orientado, mandou no ângulo, acabou, classificado pra final. É isso que pode acontecer no sábado, mais pro Atlético do que pro Botafogo. Sim, o Deivinho, né, eu acho que o Deivinho é a estrela desse cara, vai brilhar, velho. O Deivinho tem mais experiência, experiência do que os caras do Botafogo inteiro. Precisa de um cara desse. E outro dia o Luciano Potter falou isso, ele falou, cara, o Deiverson é aquele jogador que ele vai ter muito menos gols do que o Fred da vida, só que ele vai entrar pra história de Vasco, porque ele faz gol decisivo. O Palmeiras já entrou, fez o gol do título de 2018 contra o Vasco e o gol maravilhoso contra o Flamengo. Então ele vai entrar na história, porque ele já fez lá no River. E cara, falando sobre o Palmeiras, nos últimos três anos, os últimos cinco anos, desde 2016 tá ganhando o Brasileiro a rodo. Desde o Abel, né? É, mas assim, 2016, 2018 tinha o Felipe Melo, né? O Palmeiras, ele soube usar dos veteranos, em 2016 tinha o Zé Roberto, se não me engano. O Palmeiras, e agora tem muito jogador com casca. Todos hoje são, que adquiriram no Palmeiras, mas o Palmeiras sempre teve o Dudu ali, sabe, pra ser um eixo ali pra galera se nortear. Marcos Rocha, já veio no Palmeiras campeão da América, Mike, Gustavo Gomes, esses caras foram se forjando ali e ficando grandes, mas não vieram os caras grandes. Então, não adianta, cara, futebol brasileiro é um bicho diferente, precisa ter gente que segura a bronca. Olha o Fluminense, mano. Marcelo, Felipe Melo, Ganso, Cano, Thiago Silva, Fábio. Bom, essa é a receita mais simples pra ganhar título, pra ganhar, exato. Tá aprovado, né? O que me... Tá aprovado. O que... Daqui a pouco a gente fala mais do Palmeiras, no final do bloco, mas... No final do programa, mas... Um adendo, eu tenho várias... Vocês são provas, fiz várias críticas ao Palmeiras aqui esse ano, e essas críticas são válidas. E aquilo, chegamos agora, como eu falei, chegamos, velho. Chegamos lá, não sei como, fomos empilhando vitórias, nos últimos 12 jogos, uma derrota pro Corinthians, que acabou sendo, no todo, uma derrota que faz parte, um clássico, grande rival, fora de casa, com todo o contexto que foi. Mas esse time, ele é cascudo. Esse time, ele é talhado pra esse tipo de momento. Você vê pela postura contra o Bahia, não jogando porra nenhuma, mas os caras pegam a bola, vai pra frente. Pega a bola, vai pra frente. Tem aquela coisa que parece que eles sabem que em algum momento esse gol vai sair. A falta do Veiga é de quem é malato. Exato, e o cruzamento do Vanderlã, aquela bola, viaja, o Flaco dá de cabeça, ela bate na trave e alguma coisa empurra, ela passa da linha. O Flaco Lopes é um gol importante. Ela podia sair, bater na linha e sair, não, ela bateu e entrou, velho. Então, tipo, o cara do Bahia perde um gol embaixo da trave, sabe? Algumas coisas assim que vão, que a gente vai olhando e fala, mano, não é possível, velho. É, o inesperado. Não é possível, velho. Não é possível. E o quê? Os jogos que o Botafogo não ganhou contra os times lá de baixo, o Palmeiras ganhou de todo mundo, menos do Bragantino, que empatou, mas ganhou no primeiro. E o Vitória, que faz a diferença. E o Vitória, que ganhou na primeira rodada e perdeu na segunda. Agora, contra os times de baixo, o Palmeiras ganhou todos esses jogos. Então, isso faz a diferença, velho.